Me faz enxergar o que eu não percebo Me faz ir além, te entrego os meus medos Vou me lançar para ti, Jesus Tu tens o controle de tudo em tuas mãos Faz da minha falta a tua provisão Conduz minha história aqui, Jesus Eu não mereço, eu reconheço Mas seu amor por mim pagou o preço Hoje sou livre Graças a ti Que se entregou em meu lugar Para que a vida eterna um dia eu pudesse ganhar Eu não mereço Eu não mereço, não Eu não mereço Eu não mereço, não O jogo que eu tinha, você recarregou O preço por mim pagou Não há mais culpa, a morte se foi Sou liberto em ti, Senhor Eu não mereço, eu não mereço, não 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 O jogo que eu tinha, você recarregou O preço por mim pagou 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 o preço Hoje sou livre Graças a ti Graças a ti Que se entregou em meu lugar Pra que a vida eterna um dia eu pudesse ganhar Graças a ti